Se eu puder copinei Se eu puder copinei Firmar naik doce Pistangka batayongu Tolanku di madu sadu Pegangu dimiliki siri Mulangiti aku insodu Oh, coro tu e eu coi o cantar Renuou de ti rangê-tu Monipode tento-en-tout-ru Oh, canada-nada-nada-tua Boimbiru bagi canu Na vi-pude morum-rum, Gop-gop-guritua e tua. Vem cá na vi-pou-rum, Na vi-pou-rum, mas é toque-ná. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.